Olá pessoal, um simples aprendiz curioso de volta com vocês aí Temporal de amor, Leandro e Leonardo de novo Essa música também é bacana, tá gente? Começa em Dó Maior Duas pra baixo, duas pra cima Sobe, desce, desce Duas pra baixo, duas pra cima Sobe, desce, desce Duas pra baixo, duas pra cima Sobe, desce, desce Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa soridão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu rosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Se é meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Matar essa saudade Trago pra mim Tô sozinho Quando você chegar Tira essa roupa molhada Que eu quero ser a toalha E o seu cobertura E o seu cobertura Quando você chegar Tão saudade Saudades aí Saudades aí Vai cru e já vai cair Temporal de amor Vê se não demora Vê se não demora Então essa música é aqui pessoal Chuvando Dá um dó maior Telhado Mi menor Vento no portão Só Fá maior E eu aqui Nessa solidão Fá maior Fecho Dó maior Doido pra sentir seu rosto Lá menor Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade E esse é meu desejo Fá maior Esse é meu desejo Tão maior Fá maior Vê se não demora Muito Fá maior Coração tá reclamando Lá menor Contar essa saudade Trago Carinho Tô aqui sozinho Quando você chegar Tão maior Tira essa roupa molhada Lá menor Lá menor Quero ser a toalha Dó maior Sol maior E o seu cobertor Sol maior Quando você chegar Manda a saudade ir embora Lá menor Temporal de amor Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Mi menor Mi menor Doido pra sentir seu rosto Fá maior Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Desejo Fá maior Fá maior Vê se não demora muito Coração tá reclamando Lá menor Traga logo seu carinho Sol maior Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô te inspirando Dó maior Dó maior Quando você chegar Dó maior Sol maior Tira essa roupa molhada Lá menor Lá maior Quero ser a toalha Dó maior E o seu cobertor Sol maior Quando você Tira essa roupa molhada Lá menor Quero ser a toalha Dó maior E o seu cobertor Ludo pra sentir seu cheiro Menor Lá menor B5 Fá maior Não demora Coração tá reclamando Lá menor Fá maior Sol maior Sol maior Sol maior Quando você Chegar Manda saltar E ir embora E cair Tem coral De amor Essa música É muito mole Muito fácil Se vocês quiserem Pode transportar ela Se quiser É só pedir Mas ela tá fácil De tocar Ela tá bem explicada Entendeu Apesar de eu Não ter escutado Ela Tô pegando Pela primeira vez Essa música Mas eu tenho certeza Que está certa Entendeu Valeu galera Um forte abraço Quero falar As pessoas Às vezes Manda recado Pra mim No zap Olha gente Manda pra lá Pro youtube Conversa comigo No zap Mas deixa lá A notificação Lá no youtube Valeu Um forte abraço Muito obrigado Carinho De todos vocês Tamo junto Aí galera Firme e forte Tchau 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 Tchau